Salve galera, beleza? Estamos aqui com a nossa cobaia, vamos complementar o projeto, projeto de lanterna LED, tá? No outro vídeo, no último vídeo que eu fiz da minha van aqui, quando eu coloquei essa lanterna aqui, recentemente, eu coloquei aqui o LED no freio e LED no freio aqui, então essas duas aqui estão com função de freio mais lâmpada LED. Não tinha aqui a luz de seta e ré no LED, então aqui está a lâmpada original, aquela coisa amarela, morta, feio. E aí, hoje, chegou, eu pedi aí na internet, essas lâmpadas de LED estilo chuveirinho, que o pessoal fala, para ré e para seta laranja, nós vamos colocar, vai ficar toda no LED. Vou ver também se vai precisar de canceller, a questão da seta, que ela vai ficar acelerada, se esse modelo vai precisar ou não, aí se precisar, a gente coloca e orienta vocês aqui como é que faz e qual que é, tá? Para vocês, quem não tem lanterna, tunem assim, mas quer botar o LEDzinho na seta, o que tem que fazer? E nós vamos colocar também aqui a luz de placa LED, para deixar tudo no LED, bonitona, show de bola. Beleza? Então bora, se inscreve no canal aí, deixa o like no vídeo e vamo bora. É nóis. Galera, já montei a lanterna ali, aí eu coloquei as lâmpadas lá, mas essa borda aqui, ó, bela, borda, está vendo aqui, saliente? Ela fica pegando na hora de entrar. Então eu vou dar uma desbastada aqui, ó, acredito que vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Quem não tem micro-retífica, tem que ser na lixa mesmo. Pega a lixa de unha da esposa aí, da mãe, vai lixando devagarinho aqui para desbastar, até ela passar no buraco ali onde entra a lanterna, tá? É um detalhezinho aqui que eu percebi e já estou adiantando para vocês aí, que provavelmente vai ter que fazer. Olha aí, galera, como é que fica, está vendo? Ó. Ó, galera, já coloquei lá atrás, vou ligar a seta aqui. Ó, está acelerado. Agora, nós vamos fazer o quê? Colocar um canceller nas funções da seta. Ela acontece isso, fica acelerada assim, porque ela tem um consumo menor do que a lâmpada original. E aí o sistema do carro acusa que tem uma lâmpada queimada para você verificar e trocar. Então nós vamos colocar um canceller. Vou ver se eu tenho aqui. Para a gente colocar aí. Ó, galera, o canceller é isso aqui, ó. Canceller, cambos. O que que isso aqui faz? Isso aqui simula o consumo da lâmpada, tá? Então, como instalar isso? A gente tem que colocar o fio vermelho. Pode juntar as duas pontinhas assim, ó, não tem problema. Ou tem canceller, nem que vai vir com duas ali, que só fuma, tá? Só uma perninha. Vermelho no positivo. E preto no negativo, ou aterrado, da forma que quiser colocar, ó, tá? Mas aqui o vermelhinho, bota no positivo da lanterna. Então, tá o fio lá passando, só vai emendar junto. Você não vai interromper a alimentação, certo? E... Ou se quiser também, do jeito que tá aqui, com duas perninhas, corta o fio da lanterna, bota uma ponta de um lado, outra ponta vermelha do outro, e o preto terra, tá bom? Então, o que que vai acontecer? A energia vai passar, vai esquentar ele, né? Ele vai consumir energia, e aí o módulo não vai acusar, e vai deixar passar energia, né? Ele não vai deixar o módulo acusar que tem a lâmpada queimada, e aí ela vai piscar no tempo certo do relé. Tá? Eu vou fazer aqui, depois que estiver instalado, eu vou identificar qual que é a seta, vou mostrar pra vocês. Isso aqui vende na internet, só procurar lá, canceller seta, ou canceller, ó, 50 watts, 25 watts também dá, tá? Esse aqui é o que eu tinha aqui, então eu vou usar ele mesmo, beleza? Ó, galera, só pra mostrar aqui como é que fica, tá? Então, aqui, ó. Primeiro, é o negativo, de frente aqui, ó, com o plug de frente. Negativo. Segundo, é a lanterna. Terceiro, é neblina traseiro. O quarto, é o fio que a gente precisa, que é o fio da seta. O quinto, é a ré, e o sexto, é a luz de freio. Então, nós vamos pegar aqui o quarto fio, certo? Que é a nossa seta, e vamos fazer um belisco aqui, ó, e interligar o fio vermelho, que é o positivo. E no preto, vamos interligar o fio vermelho, que é o negativo. Ó, já coloquei lá, agora vamos ver se deu certo. Ó lá. Aí ela pisca no tempo certo, tá? Agora, todo esse processo do outro lado. Vamos mexer aqui agora. Aqui, tá finalizado. Deixa eu botar os parafusos ali. A ré, vocês já viram, né? Eu vou ligar, porque senão a sirene vai tocar alto aqui. Mas depois, quando finalizar tudo, eu mostro tudo. Mas tá aí, agora, toda lanterna, literalmente, full LED. Toda no LED. Bora, vamos continuar, que ainda tem que mexer aqui nos pinhos. Tá aí, galera. Já fiz esse lado agora. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá? Ah, já tá trocadinho já. Os velhinhos lá dentro. Agora nós vamos mexer aqui na luz da placa. Eu sempre, quando vou mexer, eu sempre vou e tiro o tampão, tá? Tenho aqui, ó. Sapo o tampão e faço por dentro. Tem gente que não, né? Troca por aqui. Eu tentei, não consegui, fiquei com medo de quebrar. Então, eu prefiro vir aqui, solto essas travinhas aí. Arrumo uma dessas, ó. Rapidinho, solto. Tem acesso fácil. Lâmpadas T10, que vai ali. Vou colocar dois pinguinhos LED simplesinho, só pra ficar branquinho. E já era. A traseira fica completinha. Vou retirar e mostro lá dentro como é que é. Aí, galera. Rapidinho, solto. E tem acesso aqui, ó. Ó. Aperto aqui, ó. Sai, tá? Mesma coisa, outro lado ali, ó. Aperto aqui em cima. Tem que usar a outra mão. Aí, você tem acesso pra trocar. O pingu T10, tá? Dependendo do modelo, ele tem polaridade, tá? Então, vocês coloquem aqui. Antes de montar tudo, liga pra ver se acende. Acendeu? Tá na polaridade certa. Não acendeu? Só virar, né? Troca a polaridade... Troca... Tira a lâmpada, gira. Coloca de novo, que aí vai ficar na polaridade certa. Ó, galera, o que eu falei. Tá vendo? Um lado aceso, o outro lado apagado. Então, eu disse que tem polaridade, ó. Tira. Gira. Agora, se eu vou conseguir colocar com uma mão só. Ainda usa a esquerda, hein? É pra lascar. Ó, não deu. Então, tá errado ainda. Girou. E pra encaixar, é só colocar aqui em algum lugar. Pronto. Acho mais fácil. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas é mais prático, né? Porque correu o risco de quebrar lá o acrílico. Bom, vou colocar aqui no lugar. Vou montar aqui. Usar as duas mãos. E depois nós tudo pronto. Tá aí, galera. Tá feito. Aí. Alerta. Caminho. Trocadinho os dois brancos. Vou ligar a ré rapidão aqui. Mais um upgrade. Mais uma atualização aí na cobaia. Valeu, galera. Espero que vocês façam aí. Me gostaram do vídeo. Esteja bem explicado. E faz aí. Quem fizer postar, marca a gente aí que a gente reposta aqui também. Deixa o seu like no vídeo, galera. Dá um joinha aí. Isso ajuda o YouTube a recomendar pra galera aí. Compartilha nos grupos de WhatsApp que vocês têm aí, cada um na sua cidade, no seu estado. Pra galera fazer também e acompanhar os projetos que a gente apronta aqui. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.